Boa noite, vocês já estão me vendo? Oi gente, boa noite, ei Karina, ei Dri, bora começar esse 2022, minha gente, esquentando os motores, oi Jéssica, oi Karina, bora lá, né? Que 2022 já começou e quem não ligou as turbinas ainda tá super em tempo. Como é que vocês estão? Passaram bem aí de Réveillon? Enquanto as pessoas vão chegando, a gente vai interagindo aqui. Espero que todos estejam muito bem. Aqui em Itaú não tá chovendo muito, como é que tá aí em São Paulo, Karina? E André, boa noite. Gente, aqui quando a gente pensa que vai dar um solzinho, olha a chuva chegando e mudando tudo. Mas então, pessoal, enquanto tá tudo certo, né? Então, enquanto as pessoas vão entrando, o Instagram vai notificando aí o pessoal. Ei, Su, bom te ver por aqui. É só chuva, né André? Não, graças a Deus, chuva é bom, mas tem horas que a gente precisa secar uma roupa. Ai, ai, brincadeira. Levar a criança na escola com chuva, né? Dar uma dozinha de manhã, mas é isso mesmo. Ei, João Paulo, ei Bruna. Olha, gente, minha família limpeza aqui hoje, viu? Que beleza. Então, as pessoas estão chegando e a gente vai iniciando aqui as coordenadas iniciais. Oi, Gabriela, boa noite. Então, essa live de hoje... Vocês estão me ouvindo bem? Esqueci de confirmar, gente. Desculpa, comecei a conversar logo. O som tá beleza? A imagem, a internet aqui parece que tá boa. Dá um joinha aí pra mim, pra eu saber que tá tudo certo. E eu começar aqui as minhas palavrinhas de hoje. Essa live é uma live com um tema que, particularmente, eu gosto demais, que é a inteligência comportamental. Então, gente, o que que eu chamo de inteligência comportamental? Obrigada. Ótimo. Então, o que que eu chamo de inteligência comportamental? Oi, Rodrigo. Estamos começando agora. Chegou na horinha certa. É a nossa capacidade de conseguirmos perceber aqueles comportamentos que a gente tem que nos ajudam e que nos atrapalham e a nossa capacidade de, a partir dessa análise, entender o comportamento que eu preciso desenvolver ou aquele comportamento que eu posso usar na hora que eu quiser, porque é uma coisa boa em mim, é um ponto forte, é uma força que eu tenho para atingir os resultados que eu quero atingir. Então, como eu já falei nas lives anteriores, né, mas tem pessoas novas aqui hoje, não adianta a gente pensar naquela nossa famosa lista de planos para o ano novo se a gente não olhar para a lista velha e analisar o seguinte. Bom, vamos colocar lá as tarefas mais corriqueiras que a gente vê nas listas de ano novo, né? Vou começar a academia, beleza. Aí você olha para 2021 e pensa assim, hum, 2021 a academia estava lá. Eu comecei e parei. Por que que eu comecei e parei? Então, essa análise vai te levar para uma reflexão super importante, E aí, Vitória, é uma reflexão super importante para que você, em 2022, de fato, coloque ir para a academia e consiga levar esse projeto até onde você quer levar. Então, vamos lá. Por que que você parou de ir na academia? Foi a gestão de tempo que não funcionou? Foi a disciplina que não funcionou? Ou seja, eu não tenho disciplina para ir na academia? Eu não consigo me organizar a minha rotina para conseguir me liberar naquele determinado horário? Ou eu tenho flexibilidade, porque eu brinco com todo mundo. Gente, lá na academia, cada dia, tem semana, às vezes, cada dia eu vou na academia no horário. Porque eu tenho que me adaptar, né? Às vezes o meu cliente desmarca, remarca em outro horário. Então, se eu for aquela pessoa muito rígida de falar assim, Ah, se eu não for na academia de manhã, eu não vou mais. Ah, se eu não for na academia de noite, eu não vou mais. Para mim, não serve. Então, flexibilidade é um comportamento que a gente precisa desenvolver. Um dos exemplos, não é? Então, eu dei esse exemplo simples para que a gente comece a entender o que eu chamo dessa inteligência comportamental. A inteligência emocional, ela ficou muito popular e muito conhecida, né? Então, na inteligência comportamental, a gente inclui a inteligência emocional, porque ela também é super importante. Mas a inteligência comportamental, ela é mais abrangente. Vocês conseguiram entender? Então, para quem está começando hoje na live, estou vendo que tem várias pessoas novas aqui e tem pessoas que já estão no grupo do autoconhecimento para resultados. Eu vou explicar um pouquinho dessa terceira live aqui. E aí, teve uma solicitação aqui que eu não entendi bem o que é. E aí veio aqui na tela, desculpa, mas vamos lá. Essa live de hoje é a live número 3 do projeto Autoconhecimento para Resultados. E o grupo Autoconhecimento para Resultados, qual que é o grande objetivo nesse início de ano? Começamos em dezembro e o objetivo é planejar 2022 e planejar com técnicas de desenvolvimento pessoal. Eu estou usando aqui ferramentas comportamentais. São ferramentas que eu uso com meus clientes no treinamento de coaching, nos atendimentos de coaching, que eu estou disponibilizando para o grupo para ajudar vocês a construir um planejamento de forma mais organizada. E não só aquela listinha de final de ano que a gente, na empolgação, faz e depois não realiza. Então, eu estou ensinando com ferramentas e métodos como planejar e ferramentas como essas que eu vou entregar para vocês hoje de análise, de reflexão, para que vocês, de fato, pensem sobre esse planejamento e cheguem final de 2022 celebrando as conquistas. Então, na primeira live que está salva aqui, tá, pessoal? E para quem ainda não está no grupo, se quiser depois da live entrar no grupo, tem o link lá na bio, tá? É o segundo link, então é só clicar lá, entrar. Eu vou perceber que vocês estão entrando e vou passando aos poucos todas as ferramentas para que vocês não percam nada, tá? Então, não precisa se preocupar que quem perdeu as anteriores vai conseguir entender esse tema de hoje e vai conseguir colocar em dia, tá bom? Então, não se preocupe. Quem está no grupo já está por dentro do que eu estou falando e quem ainda não está no grupo pode ficar aqui comigo juntinho que vocês vão conseguir captar. Eu peço apenas que vocês peguem aí papel e caneta porque vocês vão precisar disso. São as únicas ferramentas que a gente vai usar aqui, tá? Só para organizar as ideias mesmo. E depois, quem quiser, entra lá no grupo que eu envio o link da ferramenta que eu passei semana passada que já era uma prévia para a live de hoje. Então, na primeira live, a gente fez uma reflexão sobre todas as áreas da nossa vida. A gente não pode pensar só em uma, duas ou três áreas. Normalmente, as pessoas pensavam só assim, né? Ah, vou planejar minha vida pessoal e profissional. Não são só essas áreas que planejam. Como a gente viu, são doze áreas que a gente precisa olhar para que a gente realmente fique feliz e pleno com o nosso planejamento. Senão, você foca muito numa área e deixa a outra área capenga. E aí, durante o ano, você vai sentindo isso. Ai, obrigada, querida. Tchau, Cida participando aqui, né? Muito obrigada. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. Espero que vocês gostem. Na segunda live, a gente fez uma lista dos sonhos. Então, o que a gente classificou como sonhos, né? São as metas maiores. São as metas grandes. E uma dica importante que eu dei é o seguinte, gente. Planeje para 2022, a nível de sonhos, mais ou menos quatro sonhos para esse ano. No máximo, cinco. Oi, Elisângela, boa noite. Por quê, gente? Uma coisa é a gente dar pequenos passos em algumas áreas da nossa vida. Outra coisa é a gente fazer uma lista muito grande de sonhos. E, de novo, sonhos grandes e que depois chega no final do ano, a gente não realiza e fala assim, nossa, fui incompetente, não consegui fazer. O que aconteceu que eu não dei conta? Não é que você foi incompetente. É porque durante o ano, realmente, a gente tem que cuidar de muitas coisas e, inclusive, dos sonhos, né? Então, a gente não vai se dedicar só para atingir os sonhos. A gente vai ter que administrar essas nossas 12 áreas da vida e também buscar os nossos sonhos. Então, o recomendável a nível de sonhos é esse número, quatro ou cinco, tá? E hoje, no passo três... Oi, Sonaide. No passo três, a gente vai pensar nos comportamentos que a gente tem que vai ajudar a gente a atingir os nossos objetivos e nos comportamentos que a gente não tem e que a gente vai precisar desenvolver para atingir os objetivos. Olha só que legal, gente! Você pensar assim, nossa, nos anos anteriores eu fazia só uma listinha, mas eu não pensava nos comportamentos que eu preciso ter para alcançar. Então, isso é muito importante. Eu diria assim, ó, é a cereja do bolo para vocês atingirem a lista de sonhos do ano novo. Então, eu passei para as pessoas do grupo, mas eu tenho tudo aqui anotado o que está nas duas ferramentas. É um link do Google Forms, super fácil de responder. E são três etapas, né? A ferramenta lá no Google Forms e que eu vou explicar para vocês. Na primeira etapa da ferramenta, foram 14 perguntas e que eu vou fazê-las para vocês agora. Por isso que eu pedi para pegar papel e caneta. Quem ainda não pegou, quem chegou agora um pouquinho, pede aí para alguém pegar um papel e lápis para vocês, para vocês não perderem nada, né? Pode ser um rascunho mesmo, uma caneta, é só para ter onde refletir. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de refletir escrevendo. Eu sou sinestésica. Eu tenho que pensar escrevendo, pegando papel no lápis. Então, vamos lá. Na primeira parte, são 14 perguntas. E a primeira pergunta desta etapa, e para essas 14 perguntas, vocês vão se analisar de 1 a 10 as perguntas que eu for fazendo. Então, olha só. A primeira pergunta. Você consegue identificar os seus objetivos de maneira clara, alinhada com o seu propósito? Ou seja, alinhado com aquilo que te faz feliz? Você tem essa facilidade? Ou isso é uma coisa difícil para você? Então, aqui, observem, a gente já traz uma reflexão muito importante sobre a clareza que vocês têm dos objetivos que vocês querem para a vida de vocês, que vão deixar vocês mais felizes e plenos e realizados. Isso é fácil para vocês? Vocês conseguem ter essa clareza? Essa palavra é muito importante nessa pergunta. Você sabe identificar os seus objetivos? Então, de 1 a 10, o quanto você tem essa facilidade? Porque se você não tem, se já nessa primeira reflexão você fala, opa, para os outros, para a minha família, eu sei o que eles precisam, mas na hora de pensar em mim é um pouco mais difícil. Então, já traz uma reflexão aqui, o quê? Que você costuma priorizar todo mundo, seu trabalho, sua família, sua casa, seu vizinho, todo mundo, e se deixa de lado. Então, em algum momento, você vai ficar frustrado. E se você não tem essa clareza, não sabe o que te faz feliz, os seus projetos têm uma tendência de ficar o quê? De stand-by para segundo plano. Primeiro, eu ajudo os objetivos dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai, do meu cachorro, do periquita, do papagaio, né? E depois eu vou pensar em mim. Então, olha só, gente, que coisa importante. Se eu sou uma pessoa que eu penso mais nos outros do que em mim, isso é extremamente relevante para atingir os meus sonhos. É ou não é? Responde aí o joinha. É importante ou não é? Se colocar também como prioridade, é importante. Depois, quando você pensa nos seus sonhos, essa já é a segunda pergunta, você consegue criar estratégias e criar um plano de ação para atingir esses objetivos? Então, por exemplo, essa questão de ir na academia, beleza, né? Sonide, é muito importante. Essa questão de ir na academia está muito associada com alimentação saudável, né? Não adianta a gente ir para a academia se você não consegue se organizar e ir no supermercado comprar comida saudável, ir no varejão, ir no açougue, comer comida de verdade, não é? Então, dependendo da sua rotina, se você não consegue se organizar, criar uma estratégia, um plano de ação, você não consegue emagrecer aqueles quilinhos que você se propõe todos os anos. Porque você vai começar a dar desculpa. Ah, mas eu trabalho fora, eu só como em restaurante, perto do meu trabalho, só tem lanchonete. Então, qual é a estratégia? Leva uma fruta de casa, leva um lanchinho saudável de casa, deixa lá na geladeira da empresa, deixa no armário da empresa. Então, é uma pequena dica para você pensar o seguinte, eu tenho a facilidade de criar estratégias, serve também, viu, João Paulo? Com certeza serve. Então, eu consigo criar estratégias e um plano de ação para atingir os meus objetivos, ou eu sou aquele tipo de pessoa, né, que eu tenho aquele vício emocional. Ah, hoje eu não consegui levar o lanchinho saudável, então vou abandonar a dieta. Gente, isso aconteceu uma vez. Então, essa uma vez que aconteceu é para te despertar que você precisa de uma estratégia, você precisa de um coringa, de alguma coisinha para te ajudar, para facilitar no seu lanchinho saudável e você perder os quilinhos que você quer. Então, durante os dias, durante as semanas, durante o ano, muita coisa vai acontecer. Então, se a gente não for flexível criar essa estratégia e conseguir criar plano de ação do que a gente tem que fazer para atingir cada um dos objetivos, qualquer coisinha vai ser o impeditivo, não é, Rodrigo? Para não atingir aí o que a gente pretende. E aí chega lá no ano, no final do ano, e fica frustrado, né? Aí não adianta. Então, é por isso que a gente está pensando nisso hoje. para que o que aconteceu patraismente, como dizia um amigo meu, não aconteça mais. Esse ano, vocês vão chegar em dezembro e falar assim, rapaz, eu fiz um planejamento com a coach que me ajudou, me esclareceu, clareou tudo aquilo que eu precisava desenvolver e eu consegui realizar tudo aquilo que eu me propus. É assim ou não é assim? Vai ser, né? Dezembro, a gente fazendo uma live aqui, ó, celebrando. Patrícia, consegui atingir isso, né, Mira? Consegui meu emprego novo, consegui fazer minha viagem dos sonhos, consegui emagrecer, estou com um corpão, enfim, cada um com seus sonhos maravilhosos, né? E a gente vai celebrar, né, Renata? Terceira pergunta. Você executa seus planos de ação até o fim? Ou seja, você começa e continua? Então, essas primeiras perguntas é para levantar as lebres mesmo. Então, vamos lá. Por que que eu não termino aquilo que eu começo? Por que que eu faço um plano de ação e eu não cumpro? Então, é o quê? É foco que precisa melhorar? É disciplina que precisa melhorar? É persistência, perseverança que precisa melhorar? O que que é? Esse é o momento da reflexão. Para cada pessoa vai ser uma coisa, não tem uma resposta certa. Ah, fulano não executa os planos de ação até o fim porque ele é preguiçoso, indisciplinado? Não. É agora cada um fazendo sua reflexão e percebendo aquilo que te impede de ir até o final. Então, muitas vezes, gestão de tempo, né, massa, é isso mesmo. Muitas vezes, para a academia, é aquela questão da rigidez. Ah, se num final de semana eu der uma escorregadinha, ah, não vou levar mais isso, mas que isso não é para mim. Gente, escorregadinha é humano. Eu estou na academia, tem alguns meses aí, eu estou na atividade física, mudei meus hábitos alimentares, tem quase dois anos. Patrícia dá escorregadinha? Dá! Patrícia é humana, mas Patrícia retoma logo depois. Aí faço uns jejum intermitente, né, dou uma regrada maior. Mas eu não permito que essas escorregadinhas, como é que fala, me impeçam de prosseguir. Ah, agora eu não quero mais. Que aí é pirracinha também, né? Coisa de criança. Se não for tudo certinho, eu não quero mais. Né? Se a bola, se a brincadeira não for do jeito que eu quero, eu não quero mais. Aí faz pirraça e não continua. Ó, também pode ser pirraça, viu? Além da inflexibilidade, pode ser pirraça também. Consigo mesmo. Outra pergunta. Consegue identificar, né, e superar bloqueios que te impedem? Então, ela tem um pouco a ver com a questão anterior, né? Você consegue identificar com clareza isso que te bloqueia, que te paralisa quando você tá buscando alguma coisa? Se vocês não conseguem, pessoal, eu vou dar uma dica. Conversem com as pessoas mais próximas de vocês, né? O marido, a esposa, o pai, a mãe, o irmão, os filhos, são as melhores pessoas pra ajudarem vocês nessa percepção. Compartilhe com eles, fulano, em 2021, eu tentei atingir tal objetivo e não consegui. Na sua opinião, o que você acha que faltou pra mim? Porque muitas vezes, a gente não consegue entender de fato o que que tá acontecendo, porque pode ser muita coisa, e às vezes as pessoas que estão ao nosso redor podem ser muito assertivas nessa identificação. Então, esse feedback das pessoas ao nosso redor, com as pessoas que a gente trabalha, ajuda muito. Então, peça feedback, peça uma opinião, né? Pergunte, olha, fulano, ano passado eu tentei aquela promoção no emprego, não deu certo, o que que você acha que faltou pra mim? Que competência você acha que eu tô precisando desenvolver? Então, se você sozinho não consegue, busque a ajuda dessas pessoas mais próximas e de confiança de vocês, tá bom? Quinta pergunta, você é bom pra administrar o seu tempo? Já falei um pouquinho disso, né? Então, o tempo, ele é importante pra vários objetivos que a gente se propõe, não é? Então, por exemplo, se eu me propus pra o ano que vem, pra esse 2022, pra esse ano novo, né? Fulano que vem, queria falar ano novo, de ir pra academia, só que eu faço muita hora extra, como é que eu posso organizar isso na minha empresa? Ou, será que eu posso fazer academia pela manhã? Será que eu posso fazer academia no horário do almoço? Como é sua gestão do tempo? Olhe pros seus objetivos de 2021 que você não realizou e analisa se a sua ingerência do tempo atrapalhou a conquista dos seus objetivos. Porque se atrapalhou e o sonho veio de novo pra 2022, é uma competência que você precisa desenvolver. e a gente vai falar disso mais tarde. Tá bom? Estresse, controle e redução do estresse. Aqui a gente fala um pouquinho de inteligência emocional, não é? Olha, Adi, muito bem, obrigada por ter vindo, Márcia, muito bem. Gente, o estresse, a inteligência emocional é como se fosse assim, um dos sustentáculos, né? Pra atingir os nossos objetivos. Então, de novo, eu brinquei há pouquinho tempo atrás, né? Ah, se eu não fui na academia, se eu não fiz meu lanche saudável hoje, já não quero mais, vou largar isso de lado. e aí eu dou uma pirracinha, né? Isso é inteligência emocional, né? Então, assim, gente, se eu quero muita meditação, né, Tati? Eu sou super fã da meditação, sempre indico. Então, é uma super prática, viu, gente? Para a inteligência emocional. Então, é... Oi, gente, deu uma pausa aqui na internet, mas voltou, né? Voltou aí pra vocês? Aqui deu uma pausa, mas voltou. Então, meditação. Gente, tá precisando de inteligência emocional? Não só a meditação. A alimentação saudável interfere nessa questão do humor, principalmente se você é muito formiga, gosta muito de doce, então isso interfere no seu humor, você fica mais deprimido, mais pessimista. Beleza, Moacir, obrigada. Então, a inteligência emocional, ela é muito importante pra atingir os nossos objetivos. Então, assim, eu tô ficando de birra, vamos supor, e logo depois eu resgato minha energia, eu volto pro foco, ou eu fico aí de birra uma semana, um mês, ah, já não quero mais, né? E chuto o balde. Então, vamos pensar sobre a inteligência emocional. Então, nessa primeira parte, nessas 14 perguntas, ela é uma preparação pra depois uma lista de competências que vocês vão marcar, o que que vocês têm, o que que vocês precisam desenvolver. Então, vamos lá. Você lida bem com as suas emoções e as emoções dos outros. Gente, essa questão é muito importante e principalmente no ambiente de trabalho. Às vezes, a pessoa, por exemplo, a própria pessoa é impaciente e ela também não lida bem com a impaciência dos outros. Isso fica parecendo, assim, meio doido, né? Porque, assim, se a pessoa é impaciente, ela sabe como que a impaciência funciona com ela, mas ela não compreende a impaciência dos outros, ela não respeita, ela não tolera, aí é um problema em dose dupla. Porque, primeiro, que ela reconhece a impaciência nela, não consegue controlar e também não tolera a impaciência dos outros. Então, é por isso que a gente fala que a inteligência emocional, desenvolver a inteligência emocional é muito importante por isso. Porque, quando a gente compreende essa inteligência emocional em nós, a gente contribui para tolerar, para entender e respeitar as questões emocionais das outras pessoas, né? Gente, todo mundo falha, todo mundo tem raiva, todo mundo tem estresse, todo mundo fica piradão, né? A questão do autocontrole, tem alguns autores na ciência que, ei Fininho, oi Andresa, bom ter vocês por aqui, tem alguns cientistas que eles associam o autocontrole, olha que coisa legal, isso, como um tanque de combustível e à medida que a gente vai usando esse tanque de combustível de autocontrole, né? Durante o dia, ele vai, é como se fosse assim, como se fosse gastando esse tanque de autocontrole. Então, como é que a gente gasta esse autocontrole? Tomando decisão, enfrentando situações difíceis, contornando problemas, né? Ajudando a equipe que a gente trabalha e corre daqui, corre dali e se você não dorme bem, o seu tanque de autocontrole diminui, se você não se alimenta bem, não pratica atividade física, seu tanque não fica cheio. Então, imagina, você precisa do tanque cheio todo dia e se você não faz o que tem que fazer para encher ele todo dia para gastar, você já começa o dia com o tanque já 70%, quando for 3 horas da tarde e seu autocontrole já era, né? O seu tanque de autocontrole já era. Então, pensem nisso, né? O quanto eu consigo lidar com a minha inteligência emocional e com as emoções das outras pessoas. Como é que eu estou me comportando? E olha só, gente, no ambiente corporativo, né? Como é que isso funciona? Se você está buscando uma promoção profissional, se você está almejando cargos maiores, o quanto ter esse controle, né? Essa administração emocional é importante para você subir de cargo, para você empreender, para você abrir o seu próprio negócio. Não é verdade? Porque você vai ter que lidar com seus clientes, com seus fornecedores, com todas as pessoas envolvidas no seu empreendimento. Então, assim, como eu falei, a inteligência emocional é estrutural para a gente atingir os nossos objetivos. Então, vamos lá. Como você avalia a sua comunicação? Patrícia, para que serve comunicação e a minha lista de sonhos? Vou falar uma coisa aqui que para algumas pessoas pode soar meio bobo, mas assim, de todos vocês que estão aqui, 20 pessoas online, quem tem facilidade de pedir ajuda? Levanta a mão aí. Quem não tem facilidade também se sentir à vontade, coloca aí. gente, na minha vivência, né, com o processo de coaching, eu fiquei impressionada, assim, o quanto pedir ajuda é difícil para tantas pessoas. E outra coisa, um outro exemplo, não só pedir ajuda, você está numa empresa, você entrega resultado, você bate todas as metas, mas você não consegue chamar seu diretor, seu gerente, para argumentar um aumento de salário, para se comunicar, para passar suas ideias, vender os seus resultados, vender a sua competência. A Moacir respondeu, Miriam, muito bem, tá vendo? Então, gente, olha só, se comunicar, não só verbalmente, mas corporalmente, de forma escrita, pedir ajuda, se conectar com pessoas que possam te ajudar na busca dos seus sonhos. Olha só, até para pedir esse feedback que eu falei agora há pouco, fulano, eu não atingi essa minha meta em 2021. Na sua percepção, o que você acha que faltou? O que você acha que eu preciso melhorar para que em 2022 eu consiga atingir os meus objetivos? Beleza, Tati, Bárbara. Então, gente, olha só, comunicação e atingimento de objetivos. A gente nunca para para pensar, então separa assim, gente, eu quero atingir isso aqui, eu quero essa promoção no trabalho, quem pode me ajudar? Será que é só o meu chefe? Ou será que um outro gerente que é meu par ou um outro supervisor pode me ajudar nisso? Pode me ajudar a montar uma apresentação? Pode me ajudar a demonstrar os meus resultados para eu conseguir argumentar essa minha promoção no trabalho? Para que eu tenha um aumento de salário, o orgulho, se impede sim de pedir ajuda? Então, o orgulho, ele paralisa a nossa comunicação. Então, a gente tem que trabalhar isso na gente e existe uma crença sobre pedir ajuda muito enraizada e principalmente em Minas isso é muito forte de que pedir ajuda é incomodar o outro. Então, não é uma verdade, isso é uma crença, né? Então, pedir ajuda é um ato de coragem e eu amo ajudar. então assim, quem me pede ajuda sempre tem uma mão, amiga. Então, do que eu puder ajudar, viu gente, já estou me disponibilizando aqui. Então, deixa o orgulho de lado e vamos pedir ajuda. Então, olha só, pessoal, você pensar assim, uau, nunca tinha parado para pensar que a minha dificuldade de comunicação pode estar interferindo nos meus objetivos. quero ser um influencer, né? Quero fazer um trabalho digital, mas morro de medo das câmeras, não consigo me comunicar. Olha aí de novo, a comunicação interferindo nos meus objetivos. Isso, Tati, o medo da rejeição. Então, isso também pode estar associado. Isso, as pessoas se sentem menor. Isso, isso é uma crença também, viu, Adriana? Então, é como eu falei, pedir ajuda, gente, é um assunto tão gostoso esse da ajuda, é um ato de coragem. E assim, olha, vou dizer mais para vocês, a gente tem que parar de ajudar as pessoas pela nossa vontade, né? Tipo assim, às vezes a gente vê um problema e já corre para ajudar. A gente tem que ajudar quem pede ajuda. Já aconteceu com vocês de ajudar alguém que não te pediu e depois você tem um sentimento assim, nossa, fulano foi tão mal agradecido. E às vezes, ele pode até achar que nós somos invasivos porque ele não pediu ajuda. A gente foi lá e começou a ajudar. Tipo assim, quem que é essa entrona que começou a me ajudar sem eu pedir? Olha só que legal, que cuidado que a gente tem que ter até para ajudar. Porque quando a pessoa reconhece que ela precisa de ajuda e ela pede ajuda, certamente ela vai reconhecer a sua ajuda. É isso aí, isso ali. Então assim, essa questão da ajuda, a gente precisa exercitar também, olha só que legal, a nossa humildade, a nossa humildade de reconhecer que, a Cida falou, do orgulho, então é isso, é reconhecer que sozinho eu não consigo fazer e que eu preciso da ajuda sim do meu marido, eu preciso da ajuda sim da minha mãe, eu preciso da ajuda sim da minha sogra, da minha família, do meu chefe, dos meus colegas de trabalho. Então olha que bacana, comunicação, pedir ajuda, ser humilde para atingir os objetivos. Está vendo gente, que conexão legal que vai fazendo e são coisas que a gente não pensava que era importante para atingir os nossos objetivos? você consegue expressar claramente aquilo que você sente, ou aquilo que você pensa, tem pessoas que às vezes são prolixas, dão um rodeio danado, fala 30 minutos e não consegue chegar lá no cerne da questão. E por outro lado, tem gente que é muito sucinto, muito objetivo e não consegue expressar de fato aquilo que quer passar. Eu, por exemplo, eu tenho que me policiar muito, eu sou muito sucinta, muito prática e às vezes eu falo alguma coisa e acho que consegui passar a ideia e não consegui, porque faltaram palavras. Então esse é um exercício, eu já tenho essa consciência sempre nas lives, sempre nos treinamentos, eu já falo logo no início, né? Eu sou muito prática, muito objetiva, vou direto ao assunto, é um estilo meu, mas eu percebo que às vezes falha. Então, por exemplo, no convívio familiar, isso é muito importante, né? Olha, eu gostaria muito de realizar esse sonho, de fazer essa viagem com a nossa família, vamos supor, para a praia, porque eu nunca fui, é um desejo de criança. E quando você compartilha, por exemplo, um sonho desse com o seu marido ou com a sua esposa e conta para ele os motivos pelos quais você quer fazer essa viagem com a família e que você consegue passar de verdade o quanto aquilo vai te fazer feliz, por que vai te fazer feliz, você vai conseguir muito mais influenciar, persuadir, sensibilizar as pessoas para te ajudarem, né? Para estarem ao seu lado, te apoiando na busca dos seus sonhos. Então, pensem nisso também de explorar essa comunicação no sentido de transmitir aquilo que você pensa e aquilo que você sente para as outras pessoas, porque quando você consegue transmitir isso com autenticidade, você consegue parceiros para te ajudar a conquistar os seus objetivos. Você tem energia e motivação para agir, ou seja, para ir atrás dos seus sonhos de um a dez, né? O quanto você tem energia e disposição. como eu falei, como é que a gente faz para ter energia? E outra coisa que é importante, às vezes a gente tem energia alta positiva e às vezes a gente tem uma energia alta e negativa. Tem que entender também aí como é que está a nossa energia. Se a gente estiver muito teimoso, muito insistente, muito raivoso, é porque a nossa energia está alta, mas está negativa. A gente tem que estar com energia alta e energia positiva. E como é que a gente mantém essa energia e essa motivação? lembrando daquilo que nos move, né? Dos nossos motivos. Então, como é que você vai manter a sua academia, a sua alimentação, o seu sono em dia e de forma saudável? Quando você lembrar que você precisa trabalhar, que você precisa, esse ano de 2022, atingir os seus sonhos, ganhar mais, economizar o seu dinheiro que você precisa para a viagem. então, os seus sonhos que já estão mapeados são os seus motivos e você vai buscar a sua energia cuidando de você, né? Hoje eu conversei com uma amiga aqui que está no grupo com a gente, acho que ela está até aqui na live e ela falou, Patrícia, eu tirei o mês de janeiro para o autocuidado, eu esqueci muito de mim em 2021 e agora eu me resgatei. Então, esse autocuidado é importante para ter energia. Então, vamos lá falar dos pilares de novo, né? Dormir bem, se alimentar bem e praticar atividade física. Não necessariamente na academia, pratique uma atividade física em casa, faça uma caminhadinha, mas exercite seu corpo, coloque ele em ação. Foco, você consegue encontrar e manter o foco? Falamos também um pouquinho disso, mas lá em cima, né? Quando a gente falou de exercitar os planos de ação até o fim. Então, você é uma pessoa que normalmente tem foco ou não tem? Porque foco é importante para atingir os objetivos. Sem foco, no dreams, sem sonhos, não é? Tomada de decisão de um a dez. Você tem facilidade de tomar decisão, ou seja, fazer aquilo que tem que fazer ou também parar de fazer aquilo que te atrapalha? Então, essa clareza, tem gente que tem muita facilidade de tomar decisão no ambiente corporativo, mas na vida pessoal tem muita dificuldade. E por que dessa dificuldade? Tem a ver com aquelas primeiras perguntas que eu falei hoje. Porque não para para pensar em si mesmo. Pensa no mundo, né? Mas não pensa em si mesmo. Então, eu já falei isso aqui em outros momentos, mas assim, ó, querer realizar os sonhos não é poder. Decidir é poder. Porque quando você decide alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, aí sim você começa a fazer o que tem que fazer. Ficar só na querência não movimenta ninguém. Ok? Então, você tem que tomar a decisão. Fazer o que tem que fazer. Na última live a gente vai fazer uma agenda. De fato, transformar tudo numa agenda para a gente cumprir. Então, vamos lá. Já falo muito essa frase também, né? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma. Desculpa. Então, quero ir para a academia, não tenho tempo. Só tem uma alternativa. Vou ter que acordar às cinco da manhã. Mas tem uma alternativa, não tem? Você quer de fato emagrecer? Você quer definir seu corpo? Você quer saúde? Você quer energia para atingir seus objetivos? Então, você vai decidir acordar às cinco da manhã. Gente, eu sou uma dorminhoca de carteirinha e eu estou conseguindo acordar seis horas da manhã e a partir de semana que vem eu vou reduzir para cinco e meia que eu estou vendo que não está sendo suficiente. Minha filha começou na escola essa semana e eu estou naquela rotina de adaptação, né? E antes eu chegava na academia sete. Hoje eu estou chegando sete e meia, então eu cheguei em casa muito tarde. Eu falei, não, eu tenho que parar com isso porque senão meu dia não rende. Então, eu já vou antecipar meu horário de acordar para cinco e meia e se precisar vou antecipar para cinco horas da manhã. Então, assim, eu vou falar para vocês. Se eu consigo, vocês também conseguem, viu? Porque eu sou dorminhoca. Minha família que está aqui não me deixa mentir. Eu sou dorminhoca. E se eu não durmo, eu fico brava. Sabe aquelas onças bravas que arranha? Sou eu sem dormir. Autoestima e autoconfiança. Gente, são duas palavrinhas mágicas. Se você não confia que você pode, você não vai atingir os seus objetivos porque tudo vai virar uma desculpa. Ah, eu não sou boa nisso. Ah, eu ainda preciso fazer 200 mil cursos nessa área. Ah, eu preciso estudar em Harvard para atingir esse objetivo. Entenderam? Tem que falar assim, cara, eu consigo. Eu já realizei tantas coisas na minha vida. Olha para trás aí. Vê o que vocês já conquistaram. Né? A progressão na carreira. Já conseguiu a casa. Já conseguiu o carro. Já se formou. Já fez um curso que sonhava. Já passou no vestibular. Já foram capazes de atingir tanta coisa. Então, quando vier aquela dúvida, né? Do nosso crítico interno falando para você assim, hum, você ainda não está pronta? Você diz para ele assim, olha, feito é melhor que perfeito. Vamos com o que eu tenho, do jeito que eu estou e vamos começar. Eu vou aprendendo, né? Com o carro andando. Eu vou trocar a turbina do avião com ele voando, mas eu vou me movimentar. Então, autoestima e autoconfiança tem determinados sonhos que estão muito ligados a isso. Como eu falei, aquela questão da promoção da empresa, às vezes a pessoa está lá, o líder, o gerente, entrega resultado, bate meta todo ano, mas fica lá, a vozinha na cabeça dele falando assim, não, você ainda não é competente o suficiente. Se você for pedir aumento de salário, o chefe não vai te dar porque ele vai inventar. Você fica criando coisas na sua cabeça, né? para te boicotar, para te sabotar. Então, olha para os seus objetivos, observa se está faltando autoconfiança. Se tiver, vamos ter que trabalhar isso em 2022. Gente, autoconfiança, eu falo assim, que ninguém segura uma mulher com autoestima. Então, eu brinco sempre, gente, tem dinheiro para gastar em estética? Gasta! Porque, assim, uma mulher com autoestima é poderosa, um homem com autoestima é poderoso e digo a mesma coisa para a autoconfiança porque as duas estão muito ligadas. Ninguém segura uma pessoa autoconfiante. Ninguém segura uma pessoa autoconfiante. Pensem nisso. Se está faltando alguma coisinha, vamos desenvolver. Tem uma ferramenta no coaching que é sensacional para a autoconfiança. Recomendo. Iniciativa e proatividade. De zero a dez. O quanto você tem iniciativa e proatividade? Ou você é da turma dos enrolados? Que procrastina? Que demora, né? Como diz, tirar a bunda da cadeira e ir atrás daquilo que você quer. Então, é hora de analisar como é que está a sua iniciativa e proatividade para atingir o que você se propôs em 2022. Então, olha para essas duas palavrinhas e pensa se elas são essenciais para você atingir o seu objetivo e vamos colocar na listinha de competências para desenvolver esse ano. resolução de conflitos. Você é bom para resolver conflitos? Então, Patrícia, o que resolução de conflitos tem a ver com atingir os seus sonhos? Olha só, o seu sonho pode conflitar com o sonho do seu marido ou dos seus filhos ou do seu chefe e você vai precisar ter uma conversa de persuasão, de influência, né? para trocar informações, para trocar argumentos e influenciar a seu favor e também para que esses conflitos, para que probleminhas não atrapalhem você na conquista dos seus sonhos. Então, vamos lá. Ah, para que eu vá na academia o meu marido vai ter que levar meu filho na escola todo dia. Ah, mas ele não gosta de acordar cedo e vai começar a reclamar e não sei o que. Vai criar um problema para você, não vai? Então, você vai ter que ter paciência, né? Para conversar com ele, para trocar com ele, para pedir a ajuda dele, para que ele te apoiando e te ajudando nessa parte, você consiga ir para a academia e consiga, de fato, emagrecer. E, afinal de contas, os dois ganharão com essa questão, né? Vai ter mais energia, vai ter mais disposição, vai ter mais autoestima, todo mundo vai ganhar com essa meta da academia. então, um ajudando o outro. Então, olha só, gestão de conflitos para atingir os objetivos. Então, gente, essa foi a primeira parte da ferramenta. Foram 14 perguntas para se analisar de 1 a 10 o quanto você é bom ou se a pontuação for baixa, né? Já sinaliza para você o que você precisa melhorar. na segunda parte da ferramenta que está no Google Forms, vou relembrar aqui, quem estiver na live e não estiver no grupo de autoconhecimento para resultados, depois me manda um direct que eu mando a ferramenta para vocês, tá? Uma ferramenta fácil que vocês respondem pelo Google Forms clicando lá é bem facinho. Então, na segunda parte, eu trago aqui para vocês uma lista com 36 competências. Essa é uma ferramenta que eu uso muito quando eu trabalho com clientes que são líderes, com empresários, com gerentes, com diretores, porque são todas competências desejáveis no ambiente corporativo. Então, por que eu trouxe isso para cá? Porque aqui no grupo, no grupo de autoconhecimento, nós temos tanto pessoas que trabalham em empresas, como prestadores de serviço, como empreendedores. Então, todas essas competências, elas são essenciais para todas as pessoas que estiverem em uma dessas áreas. Então, lá nas respostas do Google Forms, essas 36 competências, elas estão separadas em três categorias. 12 competências pessoais, 12 competências organizacionais e 12 competências de liderança. E na ferramenta, o que eu peço para fazer? Das 12 competências de cada grupo, você vai selecionar três que você é bom e três que você precisa desenvolver com base nos objetivos que você quer alcançar esse ano. Ok? Por quê? Qual é o raciocínio? Normalmente, a gente precisa de um prazo de mais ou menos três ou quatro meses para a gente desenvolver uma competência. Então, a gente vai fazer uma listinha, depois a gente vai tabular isso e vai linkar com os sonhos e vai distribuir isso pelos 12 meses do ano. Então, a gente consegue desenvolver, nesse prazo de três a quatro meses, duas ou talvez três competências. Então, a gente vai pensar sobre isso na próxima live. Então, qual que é o propósito de hoje? Eu vou falar para vocês, eu vou falar para vocês essas 12 competências e vocês vão fazer o exercício aí junto comigo e separar as três que vocês têm e as três que vocês precisam desenvolver de cada uma das categorias, ok? Então, vamos começar com as competências pessoais. Algumas, a gente já fez reflexão nessa primeira parte, aquelas que a gente ainda não tiver falado sobre, eu vou falar um pouquinho sobre elas agora, tá? Então, vamos lá. Primeira competência pessoal, a conexão emocional. Então, aquela questão, né, de estar conectado com as suas emoções, entender aquilo que você está sentindo, o porquê que você está sentindo aquilo, né? Então, é a primeira. Então, você é bom nessa conexão emocional ou não? Capacidade de decisão, falamos sobre ela, você é bom ou não? Confiança em si, é autoconfiança, então, você tem ou precisa desenvolver? Autoestima, você tem ou precisa desenvolver? Empatia, né? O que é empatia? É conseguir se colocar no lugar dos outros, então, você tem essa facilidade ou precisa desenvolver? Controle emocional, então, o primeiro, olha só, é uma conexão emocional, é saber o que você sente. Agora, ele está te perguntando o seguinte, você consegue controlar aquilo que você sente ou não? Resiliência, então, quando acontece algo, né, ruim que te desestabiliza, você consegue retornar ao seu estágio normal, recuperar, né, a sua, a sua, vamos chamar assim, a sua lucidez, ou você costuma ficar muito triste, muito chateado, muito deprimido, e perde muito tempo nesse momento down, né, então, o quanto você é resiliente? Você tem habilidade de comunicação? Sim ou não? Falamos sobre ela, né? Você tem habilidade com pessoas, ou seja, de lidar com pessoas, de transitar com muitas pessoas, ou você é aquela pessoa mais reservada, que gosta de ficar sozinho, de ficar na sua? Para alguns objetivos, pode ser que isso não atrapalhe, mas para outros pode ser que sim, né? Então, por exemplo, quando você vai pensar naquela conexão, de buscar pessoas para ajudar você a atingir seus sonhos, de pedir ajuda, se você for uma pessoa que tem dificuldade, né, de lidar com pessoas, isso pode ser uma barreira para você, então, é um ponto que você precisa pensar sobre. Assertividade, não é só ser bom de tomar decisões, envolve aqui um pouquinho, de analisar o que deve ser feito, ser cirúrgico na tomada de decisões. Então, ser assertivo quer dizer o seguinte, acertar nas tomadas de decisões. Alegria e despreocupação. Então, assim, você é aquela pessoa que leva a vida com leveza, ou você leva a vida muito a sério, né, e se torna aquela pessoa ranzinza, muito, muito sóbria, excessivamente responsável, ou se é aquela pessoa leve, que se diverte, né, com as questões do dia a dia. Eu tinha um amigo que ele falava, que quando ele estava estressado, que tinha muitos, muitos problemas na empresa, né, ele estava muito atacado, que a gente fala, né, ele falava assim, nossa, hoje meu dia foi divertido. Então, obrigada, Margarete. Então, quando ele falava assim, meu dia foi divertido, é porque o dia estava muito cheio de coisa, muito cheio de problema, ele tinha que correr atrás de muita coisa, mas ele nunca falava que estava assim, nossa, meu dia está um saco, meu dia está estressante. Ele falava essa frase, eu nunca mais esqueci, e passei a adotar. Nó, meu dia hoje está divertido. Então, assim, são esses pequenos detalhes que transformam a nossa rotina pesada, né, que muita gente leva a vida, principalmente a vida corporativa, muito a sério, ela leva a vida com mais leveza e isso contagia as pessoas que estão ao nosso redor, né, ou com a ranzinzice, ou com a leveza. Então, o que você prefere contagiar as pessoas para te ajudarem na busca dos seus sonhos? É melhor contagiar as pessoas com alegria, né, para que elas te ajudem. Persistência. Você é persistente ou não é persistente? Então, não precisa nem falar muita coisa, né, gente, para atingir a nossa lista de ano novo, para algumas coisas, tem que ser persistente, não é? Agora, vamos falar de 12 competências organizacionais, com a mesma análise, se você tem ou não tem, ok? E de novo, sempre pensando nos seus objetivos para 2022. Você é bom para administrar, né, gerenciar o que acontece com você? Então, isso vamos falar no ambiente corporativo, mas também serve para o nosso ambiente familiar, né? É fácil para você administrar tudo que você tem que administrar, balançar todos os pratinhos que você tem que balançar todos os dias. Então, administração é fácil ou não para você? Análise de dados. Tem muita gente que é muito impulsivo, sai fazendo, não pensa naquilo que tem que fazer e depois acaba atropelando as coisas, né? Então, por quê? Não analisou os dados, não planejou, não foi crítico, não foi criterioso. Então, isso no seu ambiente de trabalho, principalmente você, que está almejando uma promoção, uma mudança de emprego, que está querendo empreender o quanto você é bom de analisar os dados, né? Se é bom ou não. Planejar, é o que a gente está fazendo, né, gente? Planejar o ano para que a gente consiga organizar o que a gente deseja dentro da nossa rotina, para que a gente consiga desenvolver as competências que nos faltam, para que a gente use as forças que a gente tem e consiga ao final de 2022 celebrar aquilo que a gente se propôs a fazer em janeiro. Então, planejamento, você tem ou não tem? Você é bom ou precisa desenvolver? Técnicas de apresentação é uma coisa muito específica mesmo dessa parte do mercado de trabalho, né? Para o empreendedor, ele precisa ser bom para apresentar aquilo que ele vende, né? Os seus serviços, os seus produtos. Você que é líder, você que é diretor, você tem que fazer suas apresentações de resultados, não é? Ou quando você está com projetos novos. Então, você tem que aprender técnicas de apresentação para que você consiga mostrar tudo aquilo que você deseja, né? Tirar tudo da sua cabeça e colocar para o papel e conseguir influenciar as pessoas para que elas te ajudem. Então, essa é uma competência bem específica. Então, aí eu peço para vocês, olhem para os seus objetivos e vejam se ela de fato é importante para os seus objetivos desse ano. Às vezes não seja, né? Fonte de recurso, você sabe utilizar, né? Você sabe otimizar aquilo que você tem, tanto recursos humanos, quanto recursos financeiros, quanto recursos, né? De sistema, de máquina. O quanto você tem habilidade para gerir os recursos que você tem para atingir aquilo que você deseja. Você é bom ou precisa desenvolver essa administração de recursos? Tomada de decisão. Vou relembrar. Por que que está nas competências pessoais e nas organizacionais? Porque, às vezes, nós somos bons para tomar decisão na empresa e na nossa vida pessoal. A gente não é bom. Então, é hora de pensar e, para quem já é bom no trabalho, também ser bom para si mesmo na vida pessoal. Resolução de problemas, já falamos também sobre ela, né? Então, você é bom ou precisa desenvolver? Negociação, falamos um pouquinho também, né? E vamos falar de novo. Negociar o salário, negociar a promoção. Você já é bom nisso ou precisa desenvolver? Mas voltou, né, Adriana? Beleza. Delegar tarefas. Gente, isso é muito importante, né? Saber delegar tarefas. Não só no ambiente de trabalho, mas em casa também. Delegar. É importante para você atingir seus objetivos desse ano? Sim ou não? Se for, você já é bom ou precisa desenvolver? Flexibilidade. Falamos sobre ela, né? Se formos muito rígidos com algumas coisas que acontecem para a gente, a gente para com aquilo que a gente começou e não termina. Gerenciamento do tempo. Já falamos também. Gerenciamento de sistemas, né? E aqui a gente fala não só de sistemas de informática, mas os sistemas dentro da empresa, né? A gente fala muito assim, você tem a visão sistêmica? Você entende o papel do seu departamento que se conecta com os outros departamentos? Ou você é aquela pessoa que só olha para o seu departamento, para o seu sistema, né? Se for, precisa aprender e ampliar esse horizonte e ter a visão sistêmica de como o seu trabalho, de como o seu departamento interfere em todos os sistemas da empresa onde você trabalha. E agora, são 12 competências que falam de liderança. Então, aqui, pessoal, nessas competências de liderança, entendo assim, para quem trabalha em empresa, liderança na empresa. Para quem é empreendedor, para quem é autônomo, para quem é prestador de serviço, pense no sentido de autoliderança, ok? Então, vamos lá. Você é um bom conciliador? Então, o conciliador tem a ver com aquele bom resolvedor de problemas, né? A gente precisa conciliar os interesses, a gente precisa mediar as partes para chegar a um objetivo comum. Nem sempre dá para a gente defender só o nosso e esquecer o do outro, né? Planejamento estratégico. Você é bom para elaborar o seu planejamento estratégico ou precisa melhorar? Mas, lembrando daquela pergunta, o planejamento estratégico é importante para o seu objetivo desse ano ou não? Porque se não for, a gente esquece, né? Aqui é só uma lista de 36 competências para ter um universo maior, para ver aquilo que interfere no seu sonho de 2022 ou não. Tudo aquilo que não interferir você descarta. Motivação são os nossos motivos, né? Então, assim, a gente só consegue de fato motivar alguém se a gente conseguir descobrir, né? Por exemplo, um líder, ele só consegue motivar o seu liderado se ele entender os motivos e as razões que levam aquele liderado todo dia para o trabalho. Então, vamos supor, o seu liderado tem um sonho de ir para Caldas Novas com a família dele. Então, quando você quer motivar ele, quando ele estiver num dia, assim, mais desanimado, você lembra ele, fulano, pense na sua viagem do ano que vem com sua família em Caldas Novas, o quanto sua família vai ficar feliz, o quanto vai ser importante e realizador na sua vida. Então, a gente só consegue motivar conhecendo os motivos das pessoas que trabalham com a gente, né? Então, assim, se você não motivar da forma certa, ou seja, se você não despertar esses motivos das pessoas que estão ao nosso redor, a gente não consegue motivar ninguém. Você consegue promover aprendizado e mudança ao seu redor, né? Você consegue multiplicar aquilo que você sabe, você consegue ajudar as pessoas a mudarem. Então, de novo, pense no seu objetivo e se isso é importante. Você consegue persuadir e influenciar as pessoas. Olha o quanto isso é importante para atingir os nossos objetivos. É importante desenvolver ou não? Desenvolvimento de confiança quer dizer o seguinte, o quanto eu me mostro confiável para as pessoas. Então, é aquela história, quando você pede ajuda para uma pessoa, quando você mostra as suas intenções, os seus motivos e a pessoa percebe aquilo em você, percebe verdade, percebe autenticidade, ela vai ficar disposta a te ajudar. Então, isso é muito importante. O quanto você se mostra uma pessoa confiável para quem está ao seu redor. Isso é fundamental, né? Direcionamento. Você consegue direcionar as pessoas para te ajudar, né? Para o trabalho. Você consegue orientar com clareza essas pessoas para que elas sigam naquela direção que a empresa estudou e planejou lá no planejamento estratégico dela ou te falta alguma, por exemplo, a comunicação está muito ligada aqui, né? A conseguir fazer esse direcionamento com os nossos liderados. Criar uma visão, uma visão de futuro, né? Então, é o seguinte, nas empresas, muitas vezes, os objetivos estratégicos, eles ficam muito elitizados, né? Na diretoria, na gerência e não chegam a todas as pessoas que precisam chegar. Então, o líder, ele precisa ser capaz de mostrar para essa equipe aonde a empresa quer chegar. Então, ele precisa ser capaz de mostrar essa direção, essa visão. Olha, estamos fazendo isso hoje, o nosso trabalho hoje é importante porque a empresa quer chegar em tal lugar. Então, o líder tem que passar essa visão para que o trabalho não fique muito mecânico, muito operacional, mas que ele tenha essa visão de futuro para que ela caminhe junto com a empresa, né? Vamos lá. A liderança em si, você consegue liderar as pessoas ao seu redor ou é algo que você precisa desenvolver. Esclarecer valores, o que seria isso? Mostrar para quem está ao seu redor quais são os valores que a sua empresa tem. Muitas empresas têm aqueles quadros de missão e valor. Por que aquele valor é importante para a empresa? Que práticas a empresa tem que ratificam aquela preocupação com aqueles valores? E falando aqui dos nossos sonhos, né? Tem a ver com o quanto eu consigo passar para as pessoas que estão ao meu redor os meus valores. Aquilo que é importante para mim. Porque os nossos valores, eles amparam os nossos objetivos, né? Está tudo interligado. A gente trabalhou isso na ferramenta número 2. quando a gente listou os sonhos e fizemos a pergunta por que que esse sonho é importante para mim? Que valor esse sonho me traz? Então, por exemplo, a tão falada, né? Viagem para a Disney, que valor ela preenche na minha vida? Ela preenche o valor realização. Quando eu estiver na Disney com a minha família eu vou me sentir realizado. Eu batalhei, eu fiz o que tinha que fazer, consegui o dinheiro, guardei, fiz minhas economias, me senti realizado. Então, quando a gente entende que os nossos objetivos têm um valor por detrás, esses sonhos eles trazem para a gente mais realização do que aquelas viagens, né? Ah, vou viajar porque meu vizinho foi e achou legal ou vou viajar porque lá no colégio do meu filho todos os coleguinhas da sala já foram para a Disney, menos o meu filho. Mas talvez aquilo não seja tão importante para a família, né? Então, você tem que sempre ligar o objetivo que você quer e qual é a importância desse objetivo, que valor que está por detrás de realizar esse objetivo, esse sonho. E por último, dar coaching, né? O que significa esse dar coaching? O coaching ele está muito ligado a ensinar, né? Ensinar num sentido assim, não é de dar as respostas, mas é de dar as perguntas. Lembra muito aquela velha frase, não deu peixe, ensina a pescar. Então, quando a pessoa chegar para você com um problema, com uma pergunta, ao invés de dar a resposta para ela, né? Vou falar isso agora para os líderes, para os empresários. Então, fulano, tive um problema assim com um cliente insatisfeito, ele chegou muito bravo e nervoso, eu não sei o que fazer. Então, um exercício de dar coaching é você voltar. Isso mesmo, André, algumas empresas são mal gerenciadas. eles não conseguem, né? Passar essa ideia de valores para todo mundo, né? Levar a linguagem universal para todos os colaboradores fica muito só na alta direção. Então, voltando aqui, no exercício de dar coaching, o processo de coaching ele não é um processo de dar respostas, ele é um processo de fazer perguntas. Então, voltando nesse exemplo do cliente insatisfeito, né? O cliente chegou lá insatisfeito, insatisfeito, bravo e aí o vendedor atendeu, recepcionou e chegou lá para você, líder. Fulano, estou com um cliente bravo lá na loja, está insatisfeito, assim, assim, assim. O que eu faço? Como é que eu devo proceder? Aí você para, dá aquela respiradinha e fala assim, fulano ou fulana, suponhamos que eu não estivesse aqui agora, nesse momento, eu estivesse em viagem e você não tivesse conseguido falar comigo. Como que você sozinho resolveria esse problema? Aí ele vai tomar um choque inicialmente, né? Mas aí ele vai começar a pensar e vai começar a te falar. E aí você vai conseguir analisar essa resposta dele e na maioria das vezes as pessoas já têm a resposta, mas elas só querem uma validação e você valida. Então, você consegue começar a fazer coaching com as pessoas no sentido assim, a partir desse primeiro momento que você fizer isso, nas próximas vezes que as pessoas forem te procurar com perguntas, elas já vão lembrar disso. Opa, da última vez ele fez aquela pergunta. Se ele não tivesse, como é que eu resolveria esse problema? Então, o que as pessoas começam a fazer? A tentar resolver os problemas sem consultar, sem consultar no seguinte sentido, né? Não é que a pessoa vai fazer coisas sem poder fazer, mas elas vão se exercitar em tentar resolver os problemas sozinhos para não ficar demandando coisas que elas sozinhas conseguem resolver, que sozinhas elas conseguem driblar o problema e resolver o conflito. Então, isso significa dar coaching, é parar de dar todas as respostas e fazer perguntas, é parar de dar o peixe pronto e ensinar as pessoas a pescar, transformar essas pessoas em pessoas independentes e autônomas. Com isso, o que vai acontecer com você? Você vai ter mais tempo produtivo. Pra quê? Pra você ser mais estratégico e conseguir realizar aí os seus sonhos. Então, pessoal, depois de todas essas reflexões, que foram muitas, né? São muitas competências pra gente pensar, pra gente refletir e, embora tenham sido muitas, vocês vão fazer aquela análise. Tem importância? ou não tem importância pra minha lista de sonhos de 2022? Porque aí, a gente vai trabalhar em conjunto o ano de 2022, desenvolvendo as competências que a gente precisa desenvolver pra que essas competências, elas sejam o nosso suporte pra atingir aquilo que a gente quer atingir em 2022 e chegar em dezembro celebrando as vitórias, né? Então, o que a gente vai combinar de novo, né? Relembrando, muita gente entrou aqui na metade da live. Essa live vai ficar salva. Se você que está aqui comigo agora ainda não está no grupo autoconhecimento pra resultados, entra lá assim que terminar a live. clica lá na bio, no segundo ícone tem lá o grupo autoconhecimento pra resultados que eu te passo o link pra você fazer essa ferramenta. Eu te passo o link das duas ferramentas anteriores pra você completar o seu planejamento. E semana que vem eu vou agendar a última live do nosso planejamento, não sei ainda se vai ser quarta ou quinta, inclusive se vocês quiserem fazer sugestão pode fazer. E na última live eu vou trazer um presente pra quem tiver conseguido fazer o planejamento completinho, todas as etapas e me mostrar. Eu vou trazer um presente pra quem conseguir concluir, tá bom? Então, o objetivo bacana, Cida, que bom que você gostou. Então, pessoal, obrigada, viu, Susana? E, gente, agora eu vou abrir um pouquinho pra perguntas. Acho que a gente já passou aqui, deu uma hora, né, de live hoje. É porque realmente eram muitos comportamentos pra gente refletir, né? Mas é um tópico, assim, detalhe, igual eu falei, é um detalhe que faz toda a diferença. Então, não poderia deixar de falar. E vou abrir aqui pra perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer, né, alguma curiosidade, entrou hoje, enfim, vou abrir aqui. Não pra muitas perguntas, né, pra não estender muito e pra não perder o costume. Hoje vou fazer o sorteio de mais um livro. Hoje vai ser o livro Práticas de Liderança. Então, também é um livro que eu participei como escritora. Eu fiz um capítulo sobre liderança e complacência. Obrigada, viu, Miriam? Amém. Então, vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz com as anteriores. Quando a gente terminar aqui a live, eu vou postar a live lá no perfil do Instagram. E aí, vocês vão comentar lá o que foi importante pra vocês, que reflexão que chamou a atenção de vocês, por que que valeu a pena ficar aqui, né, uma hora conversando e refletindo sobre comportamentos que eu tenho e que não tenho e que vão me ajudar nos meus objetivos. E aí, eu vou fazer um sorteio baseado nos comentários. Ok? Alguém aí quer perguntar? Estou aqui à disposição. Quero ajudar, viu, gente? Quero que todo mundo celebre aí 2022, dezembro, suas conquistas aí do ano e lembre desse nosso momento aqui hoje de planejar. Então, semana que vem a gente faz a última e sacramentando o planejamento com a elaboração de uma agenda. Aí quero ver ou vai ou vai, não é? Gente, pra quem ficou até aqui então, eu não vi aqui nenhuma pergunta, né, vi as pessoas. Oi, Jerusa, bom ter você aqui. Jerusa, diretamente em New York, aqui com a gente. Então, pessoal, quero agradecer muito quem ficou aqui até o final. Eu sei que é um tempinho assim que a gente tem que se dedicar, mas é um tempinho que vocês vão ter certeza lá na frente. É uma live, é um tema, é um assunto, é um tempo que vocês dedicaram pra vocês mesmos e que vai ficar pra vida, né? São reflexões que vocês sempre vão se lembrar. E, mais uma vez, falando da importância, né? Sem comportamentos, sem objetivos, sem listar lá no final do ano, né? O tique. Obrigada, Adi, fiquei muito feliz. Olha, essa pergunta é interessante, viu, Tati? Eu penso que a gente pode sim explicar sobre a importância desses comportamentos, né? Pras crianças e o meu filho, por exemplo, ele sempre pergunta, né? Mamãe, o que é isso? Mamãe, o que é aquilo? Porque a gente já vai começar a trabalhar com ele, né? Eu vi, inclusive, que seu filho hoje fez o primeiro investimento na bolsa, né? Gente, a Tati faz um trabalho super interessante sobre gestão financeira, consultoria financeira, orçamento, depois, quem quiser, segue aí a Tatiana Noma, tá fazendo um trabalho bem bacana no perfil dela no Instagram. Obrigada, viu, Elisângela? Então, voltando aqui, eu acho que é interessante, sim, falar sobre a importância desses comportamentos e o quanto eles interferem naquilo que a gente quer conquistar com as crianças, mas de uma forma, assim, mais leve, né? Sem cobrança ainda, mas que elas já consigam se inserir nesse linguajar. Do mesmo jeito que a gente fala de sentimentos, né? Olha, filho, você tá sentindo triste, você tá com raiva, isso é normal, né? É normal você ficar com raiva, você ficar triste, nada de ruim nisso, mas o que tem de errado é se você permanecer muito tempo, triste ou com raiva. Então, beleza, você sentiu, você teve um motivo, então agora vamos tentar ficar alegres e felizes, né? Calmos, tranquilos, depois da raiva. Então, acho válido, sim, conversar sobre isso com crianças, mas sem a cobrança, né? Filho, você foi indisciplinado, filho, você não tá gerindo seu tempo? Então, não pra esse tom, pra cobrar depois, mas pra iniciar essa formação comportamental, vamos chamar assim. Gostei muito da sua pergunta, viu? Ô, Marcos, entra agora, bom te ver, viu, amigo? A gente tá se despedindo aqui, mas a live vai ficar salva, viu? Gostei muito, mais uma vez, obrigada pela presença de todo mundo, consegui trazer aqui o que a ferramenta se propôs, se eu tiver sido objetiva demais, né? Muito prática, oi, podem me perguntar, tô à disposição aqui no WhatsApp, no direct, tá bom? Quero ajudar todo mundo. Obrigada, Marcos. Então, gente, gratidão, feliz 2022 pra todos, quero vocês semana que vem, no encerramento do planejamento, pra que a gente tenha um planejamento em mãos e se orgulhe muito dele. Eu falei que todo mundo que fizer tudinho, todas as ferramentas, vai se orgulhar do produto final, com certeza. E se Deus quiser, vai se orgulhar ainda mais, em dezembro, quando eu olhar e falar assim, caraca, tudo que eu me propus, eu consegui fazer. Obrigada também, viu, Cida? Ficamos muito felizes com a participação de você, das professoras, obrigada mesmo. E espero vocês aí pra semana que vem, e se quiserem entrar no grupo, tá bom? Depois vocês cliquem lá na bio, segundo link, e entrem pro grupo de autoconhecimento pra resultados, que ainda dá tempo, e eu passo as ferramentas que eu já passei. Viu? Gente, fiquei muito feliz, gratidão, a nossa audiência hoje foi muito boa, fiquem com Deus, tudo de bom aí pra vocês, feliz 2022, e até breve. Obrigada, Monsi, beijo, beijo pra vocês, e até mais. E o sorteio, não esqueçam, vou postar agora.